A Starlink usa a tecnologia de satélite mais avançada do mundo para fornecer internet de alta velocidade e baixa latência em todo o mundo. Os serviços convencionais de internet via satélite utilizam satélites geoestacionários que orbitam a uma longa distância, resultando em alta latência e instabilidade. Com a maior constelação de satélites na órbita terrestre baixa, você pode fazer streaming, jogar online, fazer videochamadas e muito mais. Quando seu kit Starlink chegar, você terá tudo que você precisa para se conectar à internet. A visão do céu deve estar desobstruída para manter sua conexão com os satélites. A Starlink é capaz de resistir a frio extremo, calor, granizo, neve, chuvas intensas e fortes rajadas de vento. Basta a Starlink encontrar uma conexão via satélite e você poderá se conectar. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. . . . . . Legenda Adriana Zanotto